Fausto Silva passou pelo transplante de rim na segunda-feira, um dia depois de ser internado. De acordo com o Hospital Albert Einstein, a cirurgia correu bem e o paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. Não há previsão de alta. Em agosto do ano passado, o apresentador recebeu um coração novo. Chegou a gravar este vídeo para agradecer o apoio. São mais dois, três meses de fisioterapia para a recuperação. Mais uma vez, minha eterna gratidão a todos vocês. É o segundo transplante em seis meses. Segundo a equipe médica, Fausto Silva precisou de um rim novo porque teve um agravamento de uma doença renal crônica. Especialistas explicam que problemas nos rins costumam ser causados pelas mesmas doenças que atingem o coração. Pressão alta e diabetes. Esta nefrologista conta que o transplante de coração pode ter agravado um quadro de insuficiência renal já existente. O ato cirúrgico, as medicações que são usadas dentro da cirurgia, no pós-operatório imediato, e também as medicações que são usadas, que são os imunossupressores, para evitar uma possível rejeição ao órgão transplantado, Elas podem ser tóxicas aos rins. Então, eventualmente, ele poderia já ter uma doença renal crônica e isso se agravou agora nesse pós-operatório. De acordo com familiares, Faustão ficou na fila para o transplante de rim por dois meses e já fazia hemodiálise. A lista de espera por esse órgão no Brasil supera 30 mil pacientes. O transplante renal é o mais realizado no país. Só no ano passado, foram mais de 6 mil procedimentos.